No primeiro instante, eu vou comunicar com ela e eu vou dizer que eu estou aqui para um guest, eu não penso em fazer um show com ela no primeiro instante, porque eu não quero estar aqui para conflito. Então, eu vou dizer que eu estou aqui para vir para o guest, então eu estou aqui para o set, então eu estou aqui para mim só uma sorte de prensa, de maneira boa, eu não estou aqui para vir, porque não tem entrevista e talento, então eu vou colocar aqui para o TV show na Hulanda, senão eu não tenho a exposição quando eu estou buscando. Então, no primeiro instante, eu não compreendi muito preciso de você, então eu vou dizer que para aí, e para aí, o Bing Aruba está fazendo um show, eu tenho um fanático vasto, então eu também não vou realizar isso, mas depois, em um momento, eu me disse, não, 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 não sei, eu não sei, então eu não vou fazer esse show, então eu disse que nós vamos colocar conflito com algum filme, mas eu estou aqui para mim, está sendo salto ao cabo, Como é que tem tanta gente que trabalha no caso de cultura e tem uma capacidade de transmitir no passeio herense. Agora, o nosso papel desejo, é também o meu ponto de vista, que a gente tem uma chance de ter um artista juntos para entrevistar. Agora, o que a gente está passando do retrámito é para clear cada um dos artistas, para entrevistar e fazer um show na Holanda. Isso é o que a gente busca para que a gente no mundo esteja fazendo aqui. Então, segundo o que a gente está passando, um milhão de gente está passando a noite na Holanda. Então, isso é uma figura substancial, na minha opinião. E eu sempre falo de entrevista em forma de tanta S. Então, muito bonito com o artista que vai reagir. Há um menino vestido na mojenta. Aqui, quando está assim na rua. Qual é o show de Raimann? Quanto show vai ter? E que dia vai estar? Na Raimann, nós temos um show dia 25 e 26. E duas noites nós temos. 25 e 26. Nós sabemos que... Dois noites nós temos 1150 cartas, mais ou menos. Nós sabemos que já acaba quase 800 cartas. Então, nós estamos agora aqui na rua. Noites nós temos uma possibilidade para ir ao dia 27. Mas... Nós não conseguimos comprar cartas. E nós sabemos que tem roupas reservadas. Não sei se não. Se você quiser reservar, é bem pagável cartas. Para garantizar isso. Não está urgente para dormir. É que não está fantástico. Então... Então... É para mim... Um outro ângulo. Você sabe como... Nós portamos um outro evento durante o festival. Que está... Três semanas a ver. Nós temos interesse no cinema. É considerado como prensa para uma banda também. E, ah... Nós temos um outro 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 outro. Nós temos um outro 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 outro